Deus abençoe a todos a paz. Eu estou aqui para estar realizando uma oração, uma intercessão por todos aqueles que vão estar fazendo a segunda etapa da prova do Enem que vai acontecer neste domingo, dia 12 de novembro. Então, vou estar fazendo essa oração e desde já quero falar para você. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Deus conseguiu passar para a primeira etapa, agora essa segunda etapa e sempre colocando Deus em primeiro lugar, sempre priorizando Deus, dependência total dele, tá? E Deus vai estar te dando graça nesta prova, nessa segunda etapa agora do dia 12 de novembro e Deus te dando graça naquilo que você estudou, que você se empenhou, dos teus sonhos se tornar a realidade, essa tão sonhada vaga na faculdade, seja de medicina, psicologia, engenharia, arquitetura, seja qual área for, é Deus aí te dando graça, tá? Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor da glória, Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos teus filhos, das tuas filhas que estão neste propósito, Senhor, que é de conseguir esta vaga numa faculdade, Senhor, seja de medicina, psicologia, engenharia, arquitetura, são tantas áreas, Senhor, e tu conhece o coração dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, que tem se empenhado, que tem se dedicado e a família junta, apoiando, incentivando, Senhor. Senhor, é muito esforço, muita dedicação, com muito sacrifício, Senhor, porque é uma oportunidade, Senhor, e nós estamos clamando ao Senhor para que o Senhor venha estar dando graça, Senhor, Senhor, nessa segunda etapa, Senhor, para que o Senhor venha estar dando graça aos teus filhos, às tuas filhas nesta prova. Primeiramente, Senhor, eu clamo para que haja, Senhor, esse controle emocional, Senhor, não deixe aqui ansiedade, né, que um medo, Senhor, venha tomar conta na mente, nos corações, mas eu clamo para que haja paz, para que haja paz, Senhor, no momento da prova, o Senhor dando graça aos teus filhos, Senhor, para que eles venham, Senhor, realizar uma prova e serem bem-sucedidos, Pai, e alcançar o objetivo, Senhor, das pontuações, para que eles possam conseguir essa vaga nesta faculdade, Senhor, e nós estamos clamando, Senhor, eu tiro todo o impedimento, estou clamando, Pai, para que o Senhor venha já estar guardando teus filhos, desde a saída da sua casa, da sua residência, até o local da prova, Senhor, para que o Senhor venha estar guardando em todo o percurso e dando graça, Senhor, para que eles possam, Senhor, realizar uma prova bem-sucedida, bem-sucedida, para a glória do nome do Senhor Jesus, Senhor, levanta, Senhor, profissionais, Senhor, Senhor, temente, Senhor, a ti, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, que ame, Senhor, a profissão, que eu creio que eles vão se formar, eles vão se formar, vão entrar nessa faculdade, vão concluir essa faculdade, Senhor, para a tua glória, porque a área é profissional, Senhor, e vão ser excelentes profissionais, Senhor, nós já estamos clamando a ti e colocando nas tuas mãos para que seja feito tudo conforme o teu querer, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome do teu filho amado, Jesus Cristo, fica tranquila, fica tranquilo, vai dar tudo certo, porque a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4.13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e Deus vai estar te dando graça, e vai dar tudo certo, e você vai ser bem-sucedida, você vai alcançar essa vaga para a glória do nome do Senhor Jesus, creia nisso, tá bom? Deus abençoe a todos poderosamente, fiquem na paz.